Prefeito, lembra de mim? Sancré, que na sua bio no Instagram, se descreve como seguidor do amor incondicional, palestrante e praticante da medicina que cuida do espírito e político humanitário. Para quem não sabe, o Sancré foi subprefeito da Barra da Tijuca, da P4, da Barra da Tijuca, Recreio, e foi considerado um dos melhores. O melhor dos últimos anos. O melhor dos últimos 20 anos. E teve um trabalho formidável nos sete meses que ficou aqui. E conheceu de perto as mazelas, as necessidades desse povo aqui dessa região. Sancré é uma figura pública conhecida. Então, vamos lá. Sancré, para começar, para polemizar logo de início, eu estou olhando aqui a Declaração de Bens do Eduardo Paes. não sei se você teve acesso à Declaração de Bens do Eduardo Paes, mas ele declara que tem R$ 101,00 numa conta e R$ 2.200,00 na outra conta dele. O que você acha disso? Depois de 30 anos de vida pública, ele foi sócio daquela limpeza chinesa de carro. Chinesa, é. O que você acha disso? Olha, Ralf, eu vou dizer uma coisa. É uma hipocrisia, né? A política, na realidade, é com esse senhor, Eduardo Paes, ele traz a politicagem e a hipocrisia para a política no Rio de Janeiro. É uma vergonha, é uma vergonha, quando ele faz a Declaração de 2020, que os bens dele são avaliados em R$ 480,00, R$ 500 mil, meio milhão de reais, né? E agora, em 2024, ele repete essa declaração, dizendo que foi mais pobre, que agora não passa de R$ 180,00, R$ 180 e poucos mil reais e um Volkswagen. Quer dizer, um cara que tem 30 anos de vida pública, foi prefeito três vezes, foi sócio diretor de uma empresa chinesa, hoje ele tem na sua conta R$ 101,00. É brincar, é brincar com o povo carioca. Dá para pagar um cafezinho no Lebron de Lemora? Dá para pagar um cafezinho e dá para o povo carioca ser chamado, como ele chamou, de imbecil. É isso que ele acha, ele acha que o povo é imbecil. Mas vamos em frente. O Sancler, o que você acha que te fez entrar aí, sair do lado espiritual e começar a lutar aí pela melhoria do serviço público? E o que está te motivando a entrar na vida pública? Ralf, o lado espiritual diz que nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Essa é a razão da vida do ser humano, né? E sem caridade não há salvação. São esses dois temas que me levam à vida pública, porque eu estou vendo a vida pública sendo degradada, sendo destruída. E quando esses políticos que destroem a política do Rio de Janeiro, eles destroem a sociedade. Você vê hoje uma sociedade passando necessidade, você vê hoje uma fila do CISREG, que deveria ser a fila da esperança, hoje é apelidada de fila da morte. Pessoas passam quatro, cinco anos esperando um exame, um exame. Você vê hoje nas escolas municipais, crianças sentadas em caixotes, em caixotes, inclusive nas salas de aula, sem ar-condicionado, no verão chegou a 60 graus. Você vê hoje um transporte coletivo, hoje com barata, banco caindo, sem ar-condicionado. Então, o que me leva à política é levar toda a minha experiência de amor ao próximo, de cuidado do próximo, para a política. Porque eu sempre acreditei nessa frase, quem ama, cuida. Então, na questão da educação, o que você acha que precisa para mudar, para melhorar, para implementar? E como que está a educação aqui nessa região da Barra da Tijuca, Recreio, Vaz Grande, Vaz Pequena? Ralf, a educação no Rio de Janeiro é a pior educação, para mim, para mim, talvez no Brasil. Esse papo do IDEB agora é porque ele não apresentou os dados de crianças que foram passadas sem, inclusive, frequentar a aula. Hoje nós temos falta de mediadores, as crianças que têm dificuldades hoje não têm mediadores. Hoje você tem professores dentro de uma sala de aula sem ar-condicionado, com mais de 50 alunos. Você hoje tem um problema sério que são os servidores públicos, os professores que não recebem aumento, que, inclusive, são tratados como lixo pelo atual prefeito. O prefeito diz claramente que não gosta de servidor público. Como é que pode um professor receber 12 reais de diária para poder se alimentar? Quer dizer, não dá nem para comprar um café com pão e com manteiga. Então, o que a gente está vendo no Rio de Janeiro é um caos na escola pública, é um caos no poder público e nesse governo. Você que trabalhou como subprefeito nessa região toda aqui, como vereador, o que pode ser feito para garantir mais transparência transparência e gestão? Você acha que está tendo transparência e gestão nessa... Ô, Ralf, hoje você tem uma Câmara de Vereadores que são subordinado ao prefeito. É subordinado ao prefeito. Não tem um veto na Câmara dos Vereadores contra qualquer projeto do prefeito. E o prefeito diz muito claro. Agora mesmo, ele se endividou, mais uma vez, endividou o Rio de Janeiro com 6 bilhões, mas ele diz claramente, olha, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Hoje você não tem fiscais do Executivo. Os vereadores hoje compactuam com todos esses as mazelas que o prefeito faz. O que um vereador tinha que fazer, que é a função dele de fiscalizar e de legislar, hoje você não tem nenhum vereador que fiscaliza. Agora, quando inaugura uma obra, você vai lá ver o vereador batendo palma, tirando foto. Essa é a grande vergonha da Câmara Municipal. Eles foram eleitos para fiscalizar, saber se aquele hospital está precisando de médicos, se aquele hospital tem remédio, se aquela obra foi feita com concreto X, com ferro Y, mas eles não fazem. eles só vão lá inaugurar e bater palma. Por quê? Porque está todos eles compactuados com essa mazela desse atual prefeito. O Paes, ele tem usado muito da dissimulação na questão da segurança pública, alegando que a segurança pública é devida ao Estado, que ele não tem nada com isso, que ele dá umas câmerazinhas lá para o Estado olhar e ver quem está fazendo, cometendo delito, mas que ele não pode fazer nada. E aí o governador, sábado agora, passou um recado para ele. E aí o governador lembrou, mandou um recado diretamente que as milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, começaram com o transporte irregular e com a ocupação ilegal do solo. O problema do senhor prefeito que deixou de fazer. Principalmente na questão da ocupação ilegal do solo. Como que você acha que tem que ser tratada essa questão? Quando eu fui subprefeito e fui considerado o melhor subprefeito do Rio de Janeiro, por quê? Porque eu combatia principalmente as milícias com a ocupação irregular do solo. Se você for ver hoje no Recreio Vargem, 99% das ocupações de terrenos são clandestinas, estão ocupando com aterros clandestinos, com aterros sanitários. Olha, é uma vergonha, não tem... Os rios estão sendo assoreados, não tem nenhuma fiscalização. A violência nasce aonde? Na ocupação do solo. Se você... Eu vou te dar um exemplo da Beira Rio recentemente. Quando eu saí da Beira Rio, quando eu saí de subprefeito, a comunidade Beira Rio que tem ali na Estado do Rio Morto ou vereador Alceu de Carvalho, como você chama, ela ocupava uma faixa da Alceu de Carvalho de mais ou menos uns 100 metros. Uns 100 metros. Que já havia uma ocupação muito antiga, né? Que a gente tentou tirar, não conseguiu, tentou tirar, não conseguiu. Hoje, ela já está chegando na Avenida das Américas, rapaz. Hoje, já está saindo da bandeirante e chegando na Avenida das Américas. Hoje, a milícia faz o que quer dentro desse governo porque a insegurança que gera hoje para a população, ela nasce dentro dessas invasões dessas comunidades. Então, é muito importante a prefeitura quando ela diz ah, eu não cuido de segurança. Cuida sim, porque ela cuida do solo. Ela cuida dos transportes coletivos. Você vê hoje a bandidagem que está nesse transporte coletivo. Então, a gente tem que dizer para esse prefeito o seguinte, faça seu dever de casa, exerça sua função de verdade. E uma das funções é a segurança pública. Sra. Clé, a gente acompanhou o pito que você deu no prefeito na questão do estádio do Flamengo. E aí, seu perfil foi atacado por mais de 600 robôs. Como é que foi essa história? Você, olha só, preste atenção. Gasômetro, muita gente não sabe, Ralf, mas o gasômetro foi criado em 1911 pela Companhia Estadual de Gás. E lá, antigamente, não tinha essa legislação ambiental que existe. Então, ali se depositavam os resíduos tóxicos naquela coisa. Ali a chuva vinha lá, levava para o mangue, o mangue levava para a Bahia, aquele assoreamento todo. Então, hoje, aquele terreno está altamente contaminado. Aquele terreno é uma Tienobil 2. Quando ele criou aquele Terminal Gentileza, ele não se preocupou que os trabalhadores que estavam naquele terreno fazendo o Terminal Gentileza podem estar contaminados. Podem, daqui a cinco anos, adquirir doenças graves. Porque hoje, pelo próprio laudo técnico do INED e todos os outros, aquele terreno do gasômetro que hoje o Flamengo se acha dono que ainda não é, precisa de mais de dez anos para despoluir aquele terreno. Pode se gastar mais de 150 milhões para despoluir aquele terreno. E você fala o conhecimento de causa que você é engenheiro. Eu sou engenheiro e participei desse processo. Agora, o que me indigna que é ver que ele usou a torcida do Flamengo e eu sou flamenguista, não sou flamenguista de dizer que sou Flamengo não, sou flamenguista de frequentar Maracanã, eu nadei no Flamengo. Eu quero dizer o seguinte, o que ele está usando é a torcida do Flamengo para fazer politicagem. Por quê? Primeiro que aquele terreno não é da Caixa, aquele terreno é de um fundo imobiliário. Então, o que o fundo imobiliário quer? Ele quer 250 milhões e ele desapropria por 138? Ele não pode desapropriar porque a Asta Federal fala em desapropriação para utilidade pública e não para utilidade privada. Eu quero que ele é uma utilidade privada. Ô, Ralf, aquele é um godo, aquele é um godo com a torcida do Flamengo. O Flamengo ainda vai penar com aquele terreno. Outra questão também que chamou muita atenção nas suas publicações foi a sua visita lá no Water Planet, aqui no Recreio. Como é que está aquela questão lá? Olha, o Ralf, não fizeram nada e se você for lá hoje está pior do que estava. Aquelas piscinas estão tudo contaminadas. Se você for no Atenwine, a mesma coisa, está tudo abandonado. não há fiscalização, não há punição. Aquilo ali realmente é um foco de doença. Todos naquele entorno que moram no Sacarrão, Pacuí, naquela região toda ali, ficaram doentes de dengue e o foco estava ali e eu denunciei diversas vezes. Não foram ninguém. Não tomaram nenhuma posição. É assim que o governo faz. O governo não se preocupa com as causas sociais. Só se preocupa com obras, obras de enfeite, de maquiagem, aonde eles querem realmente se perpetuar nesse poder. Lixões também. Você andou denunciando alguns lixões. Foi feito alguma coisa? Nada, Ralf. Inclusive, lixões provocados pela própria prefeitura. Eu denunciei ali na saída do túnel da Grota Funda. Lixões, aonde tinha o quê? Resíduos de solo, de asfalto, que era uma empresa que raspava o asfalto e jogava ali o asfalto. E junto ali vinha lixo, vinha série de coisas. Nada foi feito. Nada foi feito. Hoje pode passar ali que eles botaram umas barricadas de concreto, mas entre uma barricada e outra e deixaram um espaço tão grande que os caminhões passam. Continuam jogando. Ali era uma coisa simples, Ralf. Já que eles usam essas câmeras para multar as pessoas, para pegar dinheiro das pessoas, porque não bota uma câmera lá, ele não tem o maior centro de tecnologia, de visibilidade do Rio de Janeiro e verifica qual é o caminhão que está jogando e faz a multa, denuncia, porque aquilo é crime ambiental. É crime ambiental. Teve algumas postagens com mais de 3 milhões de visualizações, estou olhando aqui. Principalmente nas questões da trava, na questão da ocupação de solo aqui no Recreio. Estão subindo arranha-séis de todos os níveis, destruíram agora ali uma floresta que tinha ali no centro da Barra da Tijuca e feita citar a América e estão levantando o prédio de todos os níveis. Ralf, a Barra da Tijuca e o Recreio, vou dizer uma coisa para você, acabou. Mas não acabou porque acabou, não. Acabou porque a Câmara dos Vereadores em Colunho com o Prefeito aprovou um plano de diretor criminoso. Criminoso. Se você pegar o projeto Lúcio Costa, ele fala do adensamento de 750 mil pessoas nessa região. A Câmara de Vereadores aprovou um plano de diretor para 5 milhões, 5 milhões de pessoas. Ralf, não tem como você esvaziar em uma emergência e até no dia a dia 5 milhões de pessoas dessa região. Porque as vias rodoviárias são as mesmas. Pelo contrário, até diminuíram. Ele criou esse BRT e diminuiu o pista. Olha, nós estamos vivendo um caos e vamos ver uns caos. Mas o que ele criou? Ele criou o potencial construtivo. Ele criou a Barra Olímpica. Por quê? Porque ali naquele local não podiam construir prédios altos só de dois, três andares. Aí ele criou uma nova Barra Olímpica dentro desse plano diretor para poder pegar o potencial construtivo da Barra. Então aqueles prédios que eram de dois, três andares vão passar até 30. É isso. Na realidade é só a ganância. Não pensa na sociedade. Não pensa no bem-estar do povo. Aquilo é a ganância. Ralf, a serviço da construtora. A serviço da construtora. A serviço da construtora. E essa outorga que ele está botando aí? Ah, ô Ralf, a outorga que ele está botando aí é um milésimo do valor do lucro imobiliário que os caras têm. É uma vergonha, rapaz. É uma vergonha. Nós estamos vivendo um momento vergonhoso, sabe? Um momento criminoso, um momento onde as pessoas estão sendo, estão sendo assim, massacradas, massacradas e não estão percebendo. É, os seus primeiros vídeos que viralizaram foram justamente a questão do carnaval e da forma que estavam sendo feitas, as coisas na praia aqui do recreio, aonde estava tendo assalto, estava tendo... A morte, houve morte, houve morte. Ô Ralf, preste atenção, olha só, eu não sou contra o carnaval, pelo contrário, eu sou a favor do carnaval, mas o carnaval tem que ser organizado, tem que ser organizado. O recreio é um bairro ambiental, aqui nós temos os três maiores parques ambientais do Rio de Janeiro, Nelson Mandela, Marapendiz e Chico Mendes, tem uma lagoa de água potável, a lagoa... que é muito bonito, o sinal de chico Mendes. Sim, nós temos na minha gestão a prainha que eu transformei em bandeira azul, é a segunda praia no Brasil de bandeira azul e única, que agora perdeu, no governo dele perdeu, porque para ser bandeira azul tem que ter algumas qualificações. Agora, como é que você vai pegar e vai botar um milhão de pessoas numa orla ambiental, aonde está previsto por qualquer plano diretor em torno de oito a dez mil pessoas? Então, você ouve um sufoco, um estrangulamento, pessoas desesperadas tentando ir embora, inclusive ambulâncias tentando chegar para salvar a vida e houve falecimento de pessoas. Então, é essa desorganização, esse despreparo, essa falta de fiscalização, essa falta de compromisso com o povo que esse atual prefeito tem. As pesquisas têm mostrado que mesmo com isso tudo ele ganha no primeiro turno. Aqui na Barra, você tem andado aqui, você tem visto isso? O Ralf, eu trabalho 22 anos, horas por dia. Pode ver aí nos meus vídeos, quem quiser entrar no meu Instagram, Sancler, underline, melo com dois L's, vai ver que eu ando 30 quilômetros por dia, eu até brinco que eu já estou com o meu tênis furado, mas é assim que eu faço, é assim que eu ando, com todos que eu ando. Se quiser a pesquisa, a cada dez, nove são contra esse atual prefeito. A cada dez que eu falo, nove são contra esse atual prefeito. Então, na minha pesquisa, ele está com 10% somente. Aqui na Barra da Tijuca. Aqui realmente é um reduto, mais... O povo está revoltado até porque da ligação dele, da ligação dele com o governo federal, dessa ligação. E porque o bairro também está jogando as traças. É, está jogando as traças. Hoje você vê um patrimônio que se gastou 800, 900 mil no apartamento, você não consegue vender por 500. Você vai hoje... Levava 15 minutos da Barra Recreio. Hoje você leva uma hora e meia. Uma hora e meia da Barra Recreio, seis quilômetros. É uma vergonha. Tem quantos prédios mais ou menos subindo aqui? Olha, a previsão, o que eu estou falando, é um adensamento de cinco milhões de pessoas. Só naquela região, de bem-vindo de Novares, ali, é um adensamento de 20 mil pessoas naquela fazenda que era do Pascoal e Mauro. É um projeto que está lá sendo feito. Vai ficar o... A barra da gente... Mas como é que vai sair o povo? Como é que vai entrar o povo, rapaz? Só se ele criar uma via aérea, entendeu? Um BRT aéreo. Pô, né? Não tem responsabilidade nenhuma isso. Nenhuma responsabilidade. Não tem nenhuma gestão. Ô, Ralf, presta atenção no seguinte. Ah, o prefeito de melhor gestão. Presta atenção que eu vou falar em números, que aí as pessoas entendem. Hoje a prefeitura fatura por mês, por ano, mais ou menos, 42 milhões. Vamos lá, um mês e um pouco, um mês e mais, que seja 42. Bilhões. 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 Aí ele vai e recebe cinco bilhões da cidade de graça. Recebeu cinco bilhões. Do 42 com o 5,47. Aí ele vai e pega o empréstimo, que aí inclusive ele diz, não, a Câmara Municipal que aprovou, o presidente da Câmara Municipal que aprovou o meu empréstimo junto com os vereadores, eu não fiz nada, eu sou bonzinho. Seis bilhões. Então, 47,6, 53. Mesmo assim, Ralf, em 2023, ele fecha as contas devendo um bilhão e quatrocentos. Que bom gestor é esse, Ralf? Que bom gestor é esse? Com tanto dinheiro, não consegue administrar esse dinheiro, sabe? É dinheiro para cavalo taradão, é dinheiro para a MST fazer propaganda, é dinheiro para essa, sabe? E os hospitais lá, as pessoas morrendo na fila do CISREG. Vamos lá. E a caixa preta da máfia dos transportes, o combate à corrupção, você acha que esse governo é corrupto? Ah, Ralf, preste atenção, como é que você vai combater aquilo que você participa? Me explica. Eu queria, essa é a pergunta, eu vou combater aquilo que eu participo? Hoje está aí, os ônibus estão recebendo por quilometragem, se está vazio, se está cheio, eles já estão ganhando. Então, o que os caras querem? Eles botam 30, 40 ônibus, um atrás do outro, vazio, né? Tudo caindo aos pedaços, tudo desmoronando, está ganhando por quilometragem. É, Ralf, é isso, é para chorar, Ralf, é para chorar, se a gente não chora, a gente ri. É isso, é isso. Tem que caindo, caindo aos pedaços, caindo, pessoas sendo cuspidas, sendo cuspidas para fora. Ô, Ralf, tem pessoas que morreram sendo cuspidas para fora daqueles ônibus BRT. Eles pagam para morrer, né? É, é isso, é isso. É, Ralf, é realmente lamentável a gestão desse atual prefeito. E o IPTU da Barra? É brincadeira, Ralf, um dos IPTU mais caros do Rio de Janeiro, o IPTU da Barra, e nada traz de consolo para a Barra. Você vê, não foi feita uma ampliação de via, não foi feita uma melhora do serviço público. O Hospital Lourenço Jorge... Foi feita a reforma da pista, que ele mesmo já tinha feito. Ah, mas a reforma da pista, esse asfalto liso, Ralf, isso aí é uma maquiagem. Não, eu estou falando do BRT. É, o BRT? Ah, mas aquilo ali, ele já era para ser feito em 2010, né, Ralf? Até o secretário dele foi preso. Gastou o mesmo dinheiro três vezes. É, o secretário dele foi preso, né, está condenado a 40 anos, porque... Por que ele não foi junto? Ah, Ralf, a gente tem que perguntar isso para a justiça, né? Saber por que ele não foi junto, né? É isso. E aí, gastou mais outra vez, outra vez, outra vez, para poder fazer o BRT. Eu faço a obra, eu mesmo refaço a obra que eu fiz. E pronto, e vamos embora. Vamos embora, vamos gastar duas vezes, três vezes mais, é assim que funciona. É assim que funciona, Ralf. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Um problema legal, um problema que está tendo, que o centro acabou. O centro está... Você ir para o centro hoje, ele acabou com todos os estacionamentos, você não gasta menos que R$ 100 por dia, só de estacionamento. É, e outra coisa, virou a cidade de vantagem. Você tem algum projeto para melhorar? Você deu. Enquanto, não adianta fazer reviver, não adianta fazer nada, enquanto resolver o problema do estacionamento no centro, o centro vai continuar aquela mendigança que está lá, virou um pavio de volta. Cidade de vantagem. Virou um pavio de volta. Cidade de vantagem, e outra coisa. Nas cinco horas da tarde, as calçadas, você não consegue andar mais. É, e outra coisa, Ralf, o VLT, na realidade, ele foi uma experiência amarga para o Rio de Janeiro, porque, eu não sei se você sabe, a prefeitura paga o VLT vazio, não sei se você sabe disso. Nós pagamos o VLT vazio, não precisa ter ninguém dentro do VLT, não. E o que ele fez? As ruas de maiores circulações, onde tinha aglomeração de pessoas, onde tinha ônibus circulando, ele tornou elas VLT. E o que acontece? O comércio vive da circulação de pessoas. A dificuldade que as pessoas têm hoje de chegar no centro, de estacionar caríssimos, estacionamentos caríssimos, a pessoa prefere ir para a Shopee, ficar em casa e comprar na Shopee, que é mais barato do que ir no C da cidade. Aí vira aquele centro fantasma, que era um centro imperial, um centro de referência. Hoje, é o centro fantasma do Rio de Janeiro. Sr. Clé, você fez um lançamento de candidatura bonito, e você é uma das apostas aí do grupo, do União Brasil, do presidente da Leste, do Bacelar, do Amorísio, é uma das apostas dele. Como ser eleito for, como você pretende abordar, então, essa questão da desigualdade social, desse povo que está na rua, passando fome, passando necessidade, e aí não tem nada a perder, vai, pega uma faca, vai assaltar um... Não adianta, no Rio de Janeiro, você ser rico ou pobre, você está sujeito, de qualquer jeito, às mazelas que estão na cidade, para todo mundo. Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte, estar no União Brasil, para mim, é uma honra, o Rodrigo Bacelar, demonstrou para mim, ser uma pessoa, assim, excepcional, cumpridora das tarefas, do que fala, é uma coisa, assim, como a gente coloca, assim, no jargão, sujeito homem mesmo, eu tenho recebido todo o apoio, tenho certeza que vou ganhar essa eleição, tenho certeza que vou ser o mais votado, do União Brasil, porque, além do apoio do partido, eu tenho a vontade de vencer, e a credibilidade da sociedade civil. Agora, o Ralf, como é que você resolve essa questão dessas mazelas? Ah, cria o projeto PAR, aí ele criou um projeto, onde ele pegava todos os moradores de rua, concentrava naquele terreno ali do Hospital do Câncer, onde ia ser construído o Hospital do Câncer, e largava os caras lá, quer dizer, virou uma central de entulho de moradores de rua, de cracudo, ali virou uma boca de fumo, ele transformou aquilo em uma boca, houve assassinatos lá dentro, houve, porque não tinha realmente o que, políticas públicas para esse projeto PAR. Esse projeto PAR é um godo, ele não tem políticas públicas de atendimento a essas pessoas, essas pessoas precisam ser tratadas, aquelas viciadas precisam ser cuidadas, aquelas que estão com falta de moradia precisam ser relocadas, aquelas que estão ali porque perderam um documento, precisam ser retiradas daqueles documentos, precisa ter uma Secretaria de Ação Social que trabalhe, porque essa Secretaria de Ação Social que está aí, esse secretário é vagabundo, ele não faz nada, está aí, do início do governo Eduardo Paes até agora, aumentou em mais de 300%, 300% de moradores de rua. Antigamente dizia que era pandemia, ele pegou depois da pandemia. E na sua visão espiritual de olhar o próximo com igualdade, com fraternidade, o que pode ser feito para entregar serviço público a essa população vulnerável, essa população que está na rua e não tem experiência mais de nada? Primeiro você precisa fiscalizar o Executivo com rigor, porque esse dinheiro tem que ser aplicado nos locais de necessidade e não ser feito o que está sendo feito, jogado ao reléu. Quando nós vamos lá e vamos cobrar do prefeito aonde ele tem que aplicar o verdadeiro valor, nós vamos ter uma sociedade mais abastada, mais atendida. O que nós temos hoje, se você for averiguar, o dinheiro que era para contenções de encostas e intempéries foi retirado. O dinheiro que era para manutenção de bueiros, que nós estamos vendo os bueiros tudo entupidos, qualquer chuvinha transborda tudo, perde-se roupa, perde-se casa, foi retirado. Todo esse dinheiro, a grande maioria foi retirado para fazer publicidade. Eu tenho lá um depoimento meu, que ele tirou 500 milhões da saúde para botar em publicidade. Então, a gente tem que entender hoje o seguinte, o dinheiro público é suficiente, o que falta é gestão. E nós somos gestores. Além de a gente entender como funciona a Câmara Municipal, nós provamos que somos gestores porque nos transformamos no melhor subprefeito em sete meses dos últimos 20 anos. Sancre, então, você acha que a prioridade dele é publicidade? Não é saúde pública? A publicidade dele é aparecer. Ele quer aparecer, ele quer sambar, ele quer pular, ele quer jogar chapéu para cima. Ele não é gestor. Ele não entende nada de gestão. Um cara que recebe o dinheiro que ele recebe, um cara que fatura o que a prefeitura fatura e ainda fica devendo, ainda fica pegando empréstimo, porque não entende nada de gestão. Para que 33 secretarias? Para que secretarias que hoje atendem, inclusive, municípios fora do nosso município? É jogada política, porque o que ele quer não é ser prefeito, ele quer ser governador. Ele tem uma missão de ser governador. Então, o que ele está fazendo é uma reeleição, a quarta reeleição que ele está tentando, que não vai conseguir, para ele poder sair daqui a dois anos e botar o vice dele, que é um menino jovem, completamente incapaz, não conhece nada da máquina pública, como é que ele vai governar se ele não conhece nada, não tem experiência nenhuma, e ele vir candidato a governo do Estado. É isso que ele quer. Ele preparou a prefeitura do Rio de Janeiro hoje para a candidatura dele de governo do Estado. Pode olhar as secretarias e pode ver aonde são destinados esses recursos. Saúde pública. Você fez algumas fiscalizações também, alguns hospitais, eu vi que você entrevistou algumas pessoas à frente dos hospitais. Como é que está a saúde pública diante desse cenário? Eu vou dar só um exemplo. Centro de Saúde Cecília Donângelo, em Vargem Grande. Querido, ali é o seguinte, não tem telhado. Imagina um centro de saúde que não tem telhado. Não tem telhado. Quando chovem, não tem telhado. Quando chovem, os médicos e os pacientes têm que abrir o guarda-chuva dentro do posto de saúde. Dentro do posto de saúde. Não tem telhado. Está lá, eu denunciei, não tem telhado. É sério mesmo? Esse é o único posto de saúde, o único, que atende a toda a população de Vargem Grande e parte de Vargem Pequena e parte do Recreio. É sério? Os médicos ficam na chuva? Ficam na chuva. Caramba. Porque aquelas telhas que estão lá estão todas quebradas, todas furadas. É como se não tivesse. Então, é esse o valor que ele dá hoje para a saúde no Rio de Janeiro. Fora disso, eu despreparo a contratação dessas OS bilionárias que só servem, muitas das vezes, para negociar e dar emprego para vereadores. Você pega uma OS com 10 mil funcionários, vai ver 5 mil são indicados pelos vereadores para fazer o jogo político, pô. E por que não se abre uma CPI para apurar essas questões? Porque os vereadores estão comprometidos, os vereadores fazem parte desse colúio que é atual governo. É isso que você está vendo no próprio partido dele. Hoje, quantos vereadores de mandato tem no partido dele? Esses vereadores sempre estiveram do lado dele. Como é que esses vereadores vão contra o chefe, como eles chamam? Chama de chefe? Na época do Crivella eles queriam abrir CPI. Abriram 5 CPIs, abriram impeachment, abriram tudo que tinha que abrir. Ou o Paz é muito competente ou alguma coisa está errada. É isso aí. O Crivella queria abrir 5 CPIs. Com o Eduardo Paz não abriu nenhuma. É, tem alguma coisa errada. Agora, o pessoal que mora aqui no Recreio, principalmente, está sofrendo muito com a questão dos serviços essenciais de água, principalmente. Está faltando água no Recreio. como é que vai ficar com esse adensamento populacional que pretende com esse plano novo diretor a questão da água que você já está faltando com essas pessoas que estão aqui. Imagina quando vem essas pessoas que morarem nesses 160 pédios e empreendimentos que estão abrindo aqui na Barra da Tijuca. O Ralf, eu alertei isso. Eu avisei. Eu avisei. Hoje você tem uma tubulação de abastecimento que passa ali no Rio Morto, uma tubulação que já está ali há 40 anos. E o que eles fizeram? fizeram uma ciclovia de maquiagem em cima dessa tubulação daquele pântano. A hora que aquela tubulação explodir vai ser uma Nehemiah 2. Se alguém estiver passando ali vai provavelmente morrer. Fora disso, nós temos um grave problema de abastecimento porque... Você está falando como engenheiro, né? Como engenheiro. Estou falando como engenheiro. Eu fui lá, filmei e mostrei. Fui lá, filmei e mostrei. Você vê hoje que o bairro, principalmente do Recreio, era um bairro terminal. Na realidade, o Rio de Janeiro, praticamente naquela época, terminava ali porque Guaratiba era quase que inabitável. Depois, Santa Cruz e Campo Grande, eles vinham lá por cima, alimentavam lá por cima, pelo Guandu lá por cima. Então, aquela tubulação ainda é a tubulação daquele período de 1930. Aquele ramal, aquela espessura tubular ainda é de 1930 para atender a 5 mil, a 6 mil pessoas. hoje nós estamos falando de uma população que pode chegar a 5 milhões. Se pegar, então, o povo que gosta de tomar banho, acabou a água. Já era? Já era? Já era? Não, o pessoal aqui do Recreio está tomando banho de cavalo. É, é, é. Tem todo mundo com medo de acabar a água. Todo mundo com medo. E outra coisa, tarifa caríssima porque a gente paga esgoto além da água e muitos, muitos locais no Recreio ainda não têm esgoto sanitário. Esse que é o grande problema. Então, você paga 100 de água, 100 de esgoto, mil de água, mil de esgoto. E muitos ainda são de fossas que jogam, às vezes, diretamente, inclusive no canal. O canal das taxas está lá. Aqui eu fui abrir a água do banheiro e agora a água saiu amarela. Amarela? E fedorenta. Não, nós estamos aqui na Barra da Tijuca. É, é isso aí. A água saiu amarela. Fiquei bobo de ver. É isso aí. É verdade. Ai, ai. Vamos lá. Já falamos de educação, já falamos de gestão, já falamos de... Agora eu quero falar de geração de emprego, estímulo do crescimento econômico, ele tem esse gabado aí de muita geração de emprego. Você acha que realmente está tendo emprego no Rio de Janeiro? É o mentiroso, né? Porque primeiro que ele extinguiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que seria responsável pela geração de emprego, né? Ele criou a Secretaria para os cupichas dele e extinguiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que seria importantíssimo para gerar emprego. Segundo que ele não tem uma central de capacitação. Hoje nós temos até emprego, mas as pessoas não são capacitadas para esse nível. Então, a Prefeitura hoje não investe, não investe no serviço de capacitar essas pessoas. Poderiam criar centros de capacitação onde as pessoas podiam aprender a mexer no computador, a fazer na sua profissão uma profissão melhor, mas hoje não existe isso. Então, você às vezes coloca 100 vagas para determinada função, aparece 5 mil pessoas e você consegue colocar uma pessoa, porque ela não se adequa àquela função que está ali, porque ultrapassou e a Prefeitura não dá isso. Nós, vereadores, quando vereador, nós vamos criar, vamos obrigar a Prefeitura a criar um centro de capacitação do trabalho. Entendeu? Para melhorar a qualidade. Para melhorar a qualidade das pessoas. Cada dia está ficando mais difícil quem não tem qualificação. É, outra coisa, nós vamos fiscalizar as escolas porque esse negócio de aprovação automática tem criança com 14, 15 anos que mal sabe ler, mal sabe escrever. As pessoas não entendem quando você fala isso. Em outros lugares, as pessoas não entendem o que você. de aprovação automática. É, aprovação automática. O cara chega na sexta série e não sabe ler. Não, eles fazem isso para o IDEB crescer. Ah, o IDEB cresceu, cresceu, mas quantos analfabetos estão aí na rua? Agora vamos entrar dentro um pouco da sua área, sustentabilidade e meio ambiente. O que pode ser feito para se garantir o lazer, a cultura e ao mesmo tempo se preservar o meio ambiente e a sustentabilidade aqui do bairro e do Rio de Janeiro? Rapaz, olha, hoje nós temos empresas sérias interessadas em investir na nossa região por uma questão ecológica. A ecologia hoje, ela não dá só dinheiro, ela dá credibilidade, ela dá visibilidade. As empresas que têm isso, elas são muito mais reconhecidas no mundo. O mundo reconhece essas empresas. Então, todos têm interesse em ter um selo, um selo da prefeitura dizendo que essa empresa é cuidadora do meio ambiente. O que falta é a Secretaria de Desenvolvimento. o que falta é ter profissionais de gestão que possam estar ali qualificando essas empresas, mostrando para o mundo que existem empresas sérias. Por exemplo, nossos parques, Parque Chico Mendes, Nelson Mandela e Marapendi, eles não podiam estar sendo visitados pelo mundo inteiro? Ali nós temos capivara, ali nós temos jacaré, ali nós temos a galinha d'água, nós temos animais que no mundo inteiro não tem. Não tem. Mas sabe o que eles preferem? Eles preferem abandonar aquilo que está tudo abandonado, você vai nos parques hoje que estão tudo abandonados, o Bosque da Barra hoje, o Bebedouro, eu filmei lá, tu viu lá, tem fezes dentro do Bebedouro. Aqui no Bosque da Barra? É, no Bosque da Barra, tem uma filmagem minha, está aí, um vídeo meu, um vídeo meu no Bebedouro. O cara vai beber uma água que está arriscando de pegar uma doença. Não, está lá interditado com fezes lá dentro, aqui no Bosque da Barra. Então, a gente... O coração da Barra. Não existe interesse hoje de cuidar do meio ambiente, pelo contrário, existe interesse de destruir. Você viu o que aconteceu 500 árvores ali para construir empreendimento imobiliário? A Barra não suporta mais. Eu mesmo combati, eles queriam vender aquele terreno ali da... Aquela... Ali no Riviera, onde ali é um parque, um parque, eles queriam vender ali para o cara construir um posto de gasolina. Ali você conseguiu dar mais do judiciário segurar, né? Foi, eu entrei, fiz briga, gritei, foi, aí eles suspenderam. Eles queriam instalar um posto de gasolina ali. E ali em frente o Mandala, a mesma coisa. Eles aprovaram, o cara tinha, inclusive, documento que estava aprovado para ele construir um posto de gasolina. Combati, gritei. Aí o vereador, o vereador Carlos Caiado botou uma faixa lá. Obrigado, Carlos Caiado, por impedir. Pelo contrário, foi eles que aprovaram, pô. Quem impediu fui eu, pô. Eu que impedi, não foi ele. Porque por ele estava executado. O cara estava com a licença na mão. Quem deu a licença? Foi o governo. Não, ali na... na... Afonso Arinos, em frente de estar à América ali, eles destruíram em um dia uma... mais ou menos umas... Aquilo ali devia ter o quê? Quantas árvores? Duas mil. Duas mil árvores, no mínimo. No mínimo. Eles cortaram em um dia. Em um dia. Daquele negócio para não dar tempo de nenhum ambientalista chegar e reclamar. Foi uma operação de guerra. Foi chegando um monte de ônibus, com um monte de serra elétrica, operação de guerra. É isso. Eu passei lá, eu vi isso, com meus olhos. É isso. E em duas, três horas, estava numa floresta... Quantos guardas municipais estavam lá quando você viu? Nenhum. Quantos fiscais da prefeitura no meio ambiente estavam lá? É isso. É isso. E quem cuida do solo? A prefeitura. Aí você fala de que a prefeitura não tem que dar segurança, que a segurança é do Estado. A segurança é da prefeitura, rapaz. A insegurança nasce na desordem urbana. Eu, quando fui subprefeito, eu fiz uma parceria com o 31 Batalhão e nós tínhamos aquele guarda municipal que andava ali na orla, junto com a PM. A gente reduziu a criminalidade em 82%, rapaz, em sete meses. Porque o ladrão, quando vê, o bandido, quando vê a polícia, ele muda de ramo. Hoje você tem ali o recreio dos bandeirantes subdividido. A milícia até as 18 horas, o comando vermelho no posto 12 depois das 18 horas e o terceiro comando ali na W8 à noite. Picharam até na pedra. Picharam na pedra e eu fui lá, gritei, gravei um vídeo, gritei, fui lá, pedi para tirar aquilo, enfrentei a milícia e o subprefeito, inclusive, antes de limpar aquilo que eu mandei limpar, ele mandou pintar. Quer dizer, o crime ambiental que aquela pedra tombada estava com CV e ao invés dele limpar, ele mandou pintar o CV. Esse é o subprefeito aqui da região. Quer dizer, o cara cometeu um crime ambiental. Aí depois de eu gritar, gritar com o Lube, foi lá e limpou. todo mundo que passava ali e vinha aquele CV grandão, o outdoor do CV. Deixa eu te perguntar uma coisa. Legado Olímpico. Largado Olímpico? Como é que está o legado Olímpico? Como é que está o esporte do município? Nós estamos falando de 25 bilhões que foram gastos. 25 bilhões. Não se aproveitou nada. Agora ele pegou um pedaço de ferro que sobrou lá e montou uma escola, mas montou a escola gastando 70 milhões. Quer dizer... Quanto? 70 milhões. 70 milhões. Quer dizer, não aproveitou nada. Fez outra, né? Fez outra. Mas o povo acha que ele desmontou aquela arena que estava lá para fazer a escola. Quer dizer, se ele desmontasse... Então, o gato para montar, o gato para desmontar, o gato para fazer de novo. É, é. Aí a gente pergunta onde está o legado Olímpico. Aí também pergunta onde está a viga da Perimetral. Onde é que está? Deve estar no mesmo lugar. Né? Por que você acha que o Cabral, todo mundo respondeu para você e ele que estava junto lá não respondeu? Ah, porque ele é um anjo. Né? Na realidade... Até respondeu, né? Mas está sendo tudo... liberado agora. É, é. Na realidade, na realidade, nós estamos falando de anjos. Ele é muito bom, né? Muito bom, muito bom. É, é. Então, é isso. Estamos aqui com o Sam Cremelo que nos deu essa entrevista maravilhosa. Hoje, vamos deixar aí um... Você dá aquele grito de guerra que o Carioca não esquece que já está na cultura do Carioca com esse grito de guerra. Se eu... e uma mensagem final aí, falar sobre essa questão da habitação aqui na Barra da Tijuca que está aí demais. Todo esse contexto aí da segurança pública, deixa aí a sua mensagem final. A mensagem final é o seguinte... antes tem que ter o grito. Não, é. Vocês têm que... Vocês vão lembrar desse grito sempre. É prefeito, prefeito, eu sou o Sam Cremelo, lembra de mim? Esse é o grito de guerra que nós vamos usar na Câmara Municipal, porque eu vou dizer diferente. Vou dizer, prefeito, prefeito, Eduardo Paes, eu sou o Sam Cremelo, lembra de mim, agora eu sou vereador, prefeito. Agora eu estou aqui fiscalizando e não estou só denunciando. Agora eu estou fiscalizando e denunciando. E dizer ao povo da região da Barra, Recreio, Vargem, Itaiangá, que é a região que eu amo, região que eu nasci, região que eu criei meus filhos, que a gente precisa. A gente precisa de um representante. Infelizmente, o suposto representante já está no quinto mandato dele e nada fez pela nossa região, a não ser se enriquecer, porque hoje é um deles mais ricos que tem aí. A gente tem que entender que a política tem que ser uma coisa como se fosse um sacerdócio, o cuidado. Assim como eu fiz quando eu era subprefeito, eu doei meu salário para as pessoas mais pobres, porque eu sou engenheiro, tenho minha vida, não preciso do salário da prefeitura. Eu acho que a gente tem que fazer o governo com amor, um governo com cuidado próximo, um governo com olhar para aqueles que precisam. E não é porque a pessoa mora na Barra que não precisa. Todos precisam. Do mais rico ao mais pobre precisa do poder público, porque não é ter dinheiro, é ter qualidade de vida. E o que eu proponho como vereador é voltar a nossa região a ter qualidade de vida. Que Deus abençoe a todos, a você, Ralf, muito obrigado. Eu que agradeço aqui pela sua nobre presença hoje, largou a sua campanha, seus militantes para estar aqui com a gente. Obrigado. Levando informação, levando as suas propostas ao povo para melhorar. Teremos aqui outros e teve outros candidatos também. mas parabéns aí pelo trabalho, desejamos aí todo o sucesso. Última hora, notícia levada a sério. Último grito aí. Prefeito, prefeito, eu sou o Sancler Melo, lembra de mim, lembra de mim. Muito obrigado. Última hora, notícia levada a sério. Obrigado. Obrigado.